Olha aí, olha aí. Boa noite. Boa noite vitrineiros e vitrinautas já ligados comigo aqui, Madalena Carvalho no Papo em Alta. Giba, eu só trago gente boa, Giba. Por isso que na divulgação tá escrito assim, ó, os convidados mais top do planeta. Mais top do planeta, com a Madalena Carvalho no Papo em Alta aqui no canal Vitrine do Giba, quase todas as quintas-feiras, porque tem quinta-feira que não temos, né, o programa. Na próxima, por exemplo. Na próxima não tem, né, feriado, a gente não vai estar. Mas hoje, de fato, hoje tem aqui mais um convidado super especial e a gente vai fazendo conexões, né, e as conexões trazem as pessoas, não o conhecia, mas já é um prazer, e eu quero já parar de enrolação e trazer, você já falou, ele é o presidente do sindicato dos transportes, dos trabalhadores em transportes terrestres de Rondonópolis e região, Afonso Aragão. Vem pra cá, bateu um papo. Chegando. Giba, Madalena. Olá, Afonso. Muito boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, um prazer te conhecer, uma honra receber você hoje aqui. E agradecer pelo seu tempo e disponibilidade que tão gentilmente foi aceito de prontidão o convite. Nós estamos bastante honrados e agradecidos por isso. E você está com a palavra para se apresentar aí para os nossos vitrineiros e vitrinaltas. Boa noite, né, em especial ao Giba, Madalena Carvalho, grato pelo convite. Já aproveito, em nome de ambos aí, para benizar toda a imprensa pelo dia, esse trabalho fantástico que vocês desenvolvem. A exemplo, nós estamos aqui, eu no estado de Mato Grosso, em Rondonópolis, e vocês em outro estado que é uma economia muito forte. E esse elo sendo possível, através da tecnologia, né, da internet, justamente para a gente disseminar informações e estreitar elos. Sou Afonso Aragão, estou presidente de uma das maiores entidades hoje, né, dentro do nosso estado de Mato Grosso. E para mim é sempre uma satisfação em falar em nome dos trabalhadores do transporte. E para nós, né, da nossa diretoria, é um grande desafio, né, romper aí um sistema de 21 anos, né, que se mantinha dentro do poder e a gente chegar com uma nova gestão, com novas ideias, um pensamento mais acelerado para uma entidade acompanhando o ritmo aí do transporte. Muito bom, excelente. E pegando o gancho do que você falou, eu não sabia que tinha tido esse espaço todo de 21 anos da gestão anterior? Isso. Muito legal. Na verdade, era uma diretoria, né, que estava há muito tempo no poder, e quando a gente fala sobre desafios, né, que é uma dessas pautas, assim como o sindicalismo no Brasil, ele é um desafio, para a nossa diretoria foi um grande desafio, né, passar por todo esse período, né, um grupo que é 21 anos, não são 21 dias, e no nosso primeiro ano de gestão, nós temos um grande êxito, nós assumimos a gestão com 3 mil associados, e hoje nós temos 6 mil associados. Poxa, dobrou. Dobrou. Mas a pergunta que eu ia te fazer, Afonso, o que te motivou, porque você foi, eu ia te fazer duas perguntas, mas aí como você já falou, mais ou menos o que eu queria te perguntar, vamos misturar as duas. Você foi vereador em Itiquira, né? Isso. Foi vereador, e agora presidente. Então, eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, o que te motivou a querer disputar a eleição para ser presidente do sindicato? Qual foi a motivação maior? E o que é mais difícil, ser vereador ou ser presidente do sindicato? Olha, Madalena, obrigado pela pergunta. O que me motivou, na verdade, ser o candidato à presidência do sindicato, eu trabalhei 10 anos com gestão de pessoas. Eu sou um amante da área de recursos humanos e da valorização dos profissionais. Então, no período, quando eu morei a primeira vez em Rondonópolis, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de transportes coletivo urbano, né? E eu tive a grata satisfação de ter trabalhado de cobrador. Depois, eu fui um vendedor de vale-transporte. Depois, eu fui promovido para auxiliar de departamento pessoal. E depois, eu fui ser um analista de recursos humanos dessa empresa de transporte coletivo urbano. E depois, eu continuei trabalhando dentro do varejo. Tive uma outra oportunidade, né? Para continuar desenvolvendo um trabalho de analista. Quando eu retornei a Rondonópolis, eu fui prestar um serviço ao sindicato. E eu sempre me dediquei muito àquilo que eu faço, o que eu acredito. Eu vou para cima, busco. Entendo que liderar é você servir. E assim, eu fui construindo essa trajetória dentro do sindicato. E, automaticamente, os trabalhadores foram criando essa conexão comigo. E foi algo que surgiu natural. Afonso, por que você não se candidata à presidência do sindicato? Porque a gente está vendo já as coisas que foram modificadas. É nesse curto prazo de tempo que você veio prestar serviço. E aí, surgiu, na verdade, de um consenso entre trabalhadores. E aí, depois, eu comecei realmente a elaborar uma chapa. Uma chapa que pudesse ter uma diversidade de trabalhadores. Não somente o profissional do volante. Porque antes tinha um conceito assim. Ah, é o sindicato dos motoristas? Não, é muito mais amplo. É o sindicato de todo trabalhador do transporte. Desde o lavador, da senhorinha do café, do soldador. Então, assim, e hoje eu consigo fazer esse comparativo do que é a vereança. E hoje, como presidente do sindicato. São dois desafios muito grandes. O desafio meu maior, quando eu fui na cidade de Itiquira, que foi a cidade que meus pais escolheram para a gente viver. Eu sou um goiano. Acho que travou o Afonso. Acho que o Afonso caiu. Voltou. Voltou, voltou. A tecnologia. Você estava falando que seus pais escolheram Itiquira para morar. E aí, para mim, Madalena Carvalho e Giba, foi um desafio porque era uma cidade que todos me conheciam. Ser vereador, exercer o papel do fiscalizador num município onde todos te conhecem, é um grande desafio. É uma cidade pequena. É uma cidade que a gente costuma dizer que o gabinete do vereador normalmente é debaixo do pé de manga e, às vezes, até no bar de esquina. O acesso é muito mais fácil. Então, hoje, eu vejo no nosso sindicato, na presidência, mais fácil. Porque, como você assume um cargo diretivo, o poder, na verdade, de algumas decisões, óbvio, junto com a diretoria, cabe a mim e aos meus diretores. Quando você é um vereador, você fica dependente do poder executivo. E, naquela ocasião, como eu não era da situação, não fui eleito pela situação do prefeito, que estava governando, se torna muito difícil. Por mais que eu tivesse boas ideias, boas iniciativas, era tudo muito barrado. Então, você fica limitado. E, como eu tinha um perfil de fiscalizar, de realmente fazer com que o recurso público fosse bem aplicado, ali eu encontrei várias barreiras. Até no processo de reeleição, a gente costuma dizer, existe uma conspiração para tirar esse vereador que exerce esse tipo de atividade do parlamento. Então, hoje, eu vejo, nesse espaço de tempo que eu tive de quatro anos, e, com um ano e um mês de mandato dentro do sindicato, eu não trocaria a vereança lá pelo exercício do meu mandato como presidente aqui em Rondonópolis, representando esses trabalhadores aí, que, para mim, é um grande orgulho. Excelente. E você falou que você é da área de gestão de pessoas, eu também sou da área de gestão de pessoas, trabalhei, e a gente estava no bastidor comentando aqui, porque eu trabalhei na montadora, na Ford, então, o sindicato dos metalúrgicos São Bernardo do Campo é um sindicato bastante forte também, e sou também como você, com esse pensamento que liderança é servir, temos aí esse alinhamento de pensamento. E, pegando o gancho nisso, recentemente, não tem dois, três meses, porque nós estamos em 2023, e ainda existem cabeças muito pequenas na área de gestão, né? Sim. Dentro das empresas, uma colega minha de recursos humanos, gerente de recursos humanos, me contou que a empresa onde ela trabalha entrou em greve, e aí o sindicato, obviamente, foi na porta conversar, levou o caminhão de som, enfim. A orientação do dono da empresa fica lá na porta monitorando, ato antissindical, né? Monitorando, vê quem está lá, depois traz os nomes para a gente demitir. Olha a cabeça. Isso é um exemplo, mas deve ter milhões aí, eu queria falar, eu queria te perguntar, na verdade, se você presencia esses tipos de atos antissindicais, e o quanto eles prejudicam com as negociações no frigir dos ovos, né? Ele congelou. Voltou, aí. Voltou. Ah, certo. Você conseguiu ouvir a pergunta? Consegui, consegui ouvir a tua pergunta, obrigado pela pergunta. isso a gente depara no dia a dia. O trabalhador, e a gente tem um contato muito intenso com o nosso trabalhador, ele se sente aquado, às vezes, de ir até o sindicato, às vezes, de manifestar, na verdade, ali, uma insegurança jurídica, às vezes, até uma prática ilegal que acontece dentro da empresa, que alguns falam assim, Afonso, eu gostaria de relatar, mas eu posso ir aí, porque, às vezes, ele fica com receio da ligação. Fica com medo, né? Na mensagem. Então, a gente tem esse tipo de prática. Recentemente, nós tivemos um caso aqui, até ontem, eu conversava no evento do Mariano de Lás, que você vai ter a oportunidade de conversar sobre também, com a procuradora, de uma empresa que o trabalhador, ele estava insatisfeito com a prática de premiação e ele começou a trocar essas informações com seus colegas de trabalho. E ele procurou o sindicato. Passado algum dia, alguns dias, esse trabalhador, ele foi dispensado. E na situação do sindicato e no trabalho que a gente vem desenvolvendo, nós encaminhamos o ofício à empresa, pedindo as informações, o porquê daquele trabalhador, ele foi desligado. porque as informações de bastidores que nós tivemos foram possíveis justamente por discordar de algo. Então, assim, é um desafio muito grande, Madalena, nem parece que nós estamos no século XXI, num propósito que a gente fala sobre valorização de mão de obra. Respeito às pessoas, né? Exatamente. E, assim, a dignidade humana, tempos atrás, e a gente tem mudado isso dentro da gestão, é da participação do trabalhador nas assembleias. Eu tive um relato de um senhor, de uma transportadora, que ele me falou assim, Afonso, em dez anos que eu estou no transporte, eu nunca participei de uma assembleia para construir ou para reivindicar uma pauta para uma CCT, uma convenção coletiva. Então, é uma ruptura que nós estamos tendo esse grande desafio justamente para fortalecer com as pessoas que querem promover os atos sindicais, e não esses atos antissindicais que prejudicam, na verdade, tanto a cultura organizacional da empresa e sacrificam o trabalhador. Assim como 129 mulheres foram sacrificadas em Nova York, isso é muito ruim para, na nossa condição de dirigente sindical, ver isso acontecendo até hoje dentro do Brasil. Infelizmente, porque a gente, quando conta uma história como essa que você acabou de falar, a que eu trouxe aqui, mostra o quanto ainda nós estamos, que algumas empresas ainda estão lá atrás, com essa cabeça dessas mesmas mulheres que foram, e tanto por isso que até foi escolhida a Polilás para representar, que é o dia, morreram queimadas, o que é pior, o que é pior, enfim, mas pegando, então, falando sobre até a questão do, do Maio, Lilás, eu estou aqui com a minha gatinha porque ela faz parte do programa, viu? É, e pegando esse gancho no que você está falando, até do Maio, né, Maio Lilás foi escolhido para falar da liberdade, da liberdade de atuação sindical, da liberdade sindical, né, e principalmente da liberdade de associação, e eu vejo que você, Afonso, coloca muito na sua fala, lute por liberdade, lute por liberdade, né, e a gente acabou de falar que a gente ainda tem muitas coisas para conquistar, mas eu te pergunto, qual é a liberdade que você grita, lute por liberdade, lute por liberdade, qual é a liberdade pela qual você está lutando, e aonde ainda nós, infelizmente, estamos aprisionados. Madalena, ótimo, né, vocês conduzem aí, é muito bem. A maior liberdade é aquela da participação, né, o trabalhador, né, ele precisa entender que a gente só vai conseguir mudar esse cenário se a gente tiver coragem de falar, levantar as mãos, participar ativamente, falar, eu estou aqui, é o meu direito e eu preciso juntar com o João, com a Maria, com o Eduardo, com as Madalenas, com os gibas, com o Cuca Jorge, para a gente realmente fazer as coisas acontecer. Não dá para a gente ser somente a militância de internet e de WhatsApp. Eu acho que a participação é efetiva mesmo, plena, né, da democracia, mas a democracia que o povo fala assim, é isso que eu quero, não essa condição que estão me impondo. Eu sempre digo, nós somos considerados a capital dos rodantes pesados. Esses motoristas mostraram, né, num período histórico aí, que tem a capacidade de parar um país, mas é preciso que eles também tenham essa coragem, essa determinação de parar um país para falar, nós somos importantes, nós somos profissionais essenciais para o Brasil e não é só em perigo de pandemia, porque a gente quer um tratamento mais digno dentro das empresas, nos pontos de embarque e desembarque, no momento que eu entrar dentro de um restaurante, no momento que eu entrar para utilizar um serviço de um poço de combustível, que às vezes ainda eu acho um absurdo quando você cobra um banho de um profissional do volante, sendo que é uma pessoa que está ali diariamente colocando a tua vida em risco, que diariamente a vida dele está em risco dentro das nossas rodovias para trazer o que? O desenvolvimento para o nosso país. Muito bom. Eu sei que você também, lá no sindicato, tem investido muito na questão de educação, está investindo pesado nessa questão tão importante que é desenvolvimento das pessoas. O quanto dentro dos programas de desenvolvimento humano vocês se preocupam com justiça, equidade, diversidade e inclusão? Isso é muito importante para mim, eu falo, quando a gente sente tudo isso na pele e Deus te dá uma oportunidade de você promover a diferença, você liderar algo diferente, a gente tem feito isso muito dentro do sindicato. Eu sou um presidente que eu tenho o meu perfil descentralizador, eu gosto de desenvolver lideranças que vêm justamente da nossa etapa de gestão de pessoas, da atuação de RH, então foi uma das situações que a gente criou dentro do sindicato. Os líderes de cada setor funcionam como engrenagem e responsabilidades também e empoderamento para essas lideranças. E os nossos trabalhadores, a gente passa por um ciclo de aprendizagem, como se fosse um plano de desenvolvimento humano. Para quê? Para que ele tenha as competências necessárias para ele ser um facilitador aos trabalhadores. Nós temos um exemplo, Madalena, de uma funcionária que começou junto com a gente dentro da gestão, ela era a senhora que zelava de todo o sindicato, ela pediu uma oportunidade que ela gostaria de ser a recepcionista. Hoje ela é a nossa recepcionista. E mais que isso, nós vamos criar nos próximos meses o espaço da mulher. E a Lu, hoje, através do investimento que o sindicato faz, ela está fazendo um curso de cabeleireira, justamente para a gente dar também oportunidade, as pessoas que fazem parte dentro do grupo. Nós temos a Rose, a Rose era uma simples barbeira, em outro período, já tem 10 anos que ela trabalha no sindicato, e hoje ela é a nossa coordenadora de barbearia. Que bacana! Isso, no dia a dia, a gente vem fomentando o desenvolvimento. Nós temos a Thaís, a Thaís sempre, quando eu convidei ela para fazer parte da gestão, ela falou assim, Afonso, na diária eu ganho mais. Só que depois ela chegou e falou assim, Afonso, aquela oportunidade ainda está aberta? Eu falei, está aberta. E hoje ela entendeu que como a recepcionista também ali do sindicato, ela está enxergando outras oportunidades que, às vezes, aquele serviço de diarista para ela era suficiente. então chega numa responsabilidade de promover pessoas e essas pessoas que estão junto conosco são as pessoas que vão tratar esse trabalhador melhor. E o exemplo tem que vir dentro de casa. Não adianta, às vezes, eu querer que uma transportadora faça um trabalho de valorização, de investimento em educação, se, às vezes, dentro do nosso sindicato a gente não tem essa prática. Muito bacana, excelente. Chiba, nós temos perguntas aqui do pessoal? Tem uma pergunta aqui. Porque eu estou tão envolvida com o que o Alconso está falando que eu não estou nem conseguindo ler aqui as perguntas. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Despertar do Olhar, depois eu falo quem é esse Despertar do Olhar. Nas últimas décadas, o país passou por muitas transformações políticas. Como você avalia a situação do sindicalismo hoje? Mais fortalecido ou mais enfraquecido que em outros tempos? Esse é o Cuca Jorge que você conheceu aí nos bastidores, Afonso. Cuca, obrigado pela pergunta, super oportuna. Ontem, inclusive, era tema até a nossa desembargadora, a doutora Adenir Alves da Silva Carruesco, que trouxe um prisma sobre essa situação. Enfraquecido, super enfraquecido. Cuca Jorge, no nosso sindicato aqui, o STTRR, bem diferente de outros sindicatos, muitos aqui na nossa região fecharam as portas, porque, na verdade, foi uma cultura, uma escolha política, de enfraquecer essas entidades, mas esquecendo de olhar para trás e ver o que essas entidades conseguiram trazer de tão benefício para o trabalhador. Nós chegamos a um momento na conjuntura nacional que os trabalhadores começaram a criticar os seus sindicatos. Os próprios trabalhadores começaram a diminuir a importância que tinha o sindicato, mas de uma forma exagerada do poder público, do executivo nacional, em retalhar o sindicalismo apenas para a gente ter um grande líder, que nós não podemos também tirar esse mérito do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele conseguiu. Não é apagando, na verdade, o histórico das outras pessoas que eu vou conseguir ter um local de destaque. Então, para a nossa região, para dentro do Prisma, que eu acompanho e nessa semana, nas últimas semanas, eu estive visitando alguns sindicatos, o sentimento é esse, de fraqueza. E esse momento, quando nós fizemos esse evento do Maio Lilás ali para fazer o encerramento, foi como se a gente quisesse trazer o quê? Respira, vamos para cima e vamos viver uma nova realidade. Posso falar uma pergunta, Amadá? Claro, claro. até emendando um pouquinho acima disso aí. A gente tem percebido que a maioria dos sindicatos, realmente, o trabalhador se afastou do sindicato. Você já listou algumas questões, mas por N questões, se afastou do sindicato. Uns procuram o sindicato apenas porque, às vezes, o sindicato tem a sua colônia de férias ou tem um lazer agradável, mas não se envolve nas demais questões, nas lutas do sindicato. O que fazer, na sua opinião, para trazer esse trabalhador que não está sindicalizado, ou seja, você aumentar a sua sindicalização, e o que trazer para ele vir para o sindicato, mas não apenas para curtir o lazer ou os benefícios, cortar o cabelo com a senhora que você falou aí, mas, de fato, ele também entrar, não só nas lutas, mas em algumas outras atividades colaborativas do sindicato, o que está faltando, porque não é só no seu sindicato, acho que isso é para vários sindicatos, a gente aqui em São Paulo tem muitos exemplos disso, o que fazer para aproximar esse trabalhador, para que ele se sindicalize e para que ele participe efetivamente, e que saiba que é importante, como você já destacou no início da nossa conversa aqui, participar do sindicato, independente das questões políticas que estão lá fora, da conjuntura política que pode ter lá fora? Geiba, o fundamental, esse trabalhador, ele precisa de informação. Nessas assembleias que nós temos feito, nesse diálogo que nós temos tido com os trabalhadores, eles desconhecem o que é uma convenção, eles desconhecem as cláusulas da convenção, na verdade, que vai ditar as regras do trabalho dele com aquele empregador. Muitos trabalhadores desconhecem um acordo coletivo, como que funciona um acordo coletivo. Muitos desses trabalhadores também, eles desconhecem, a gente percebeu isso ontem pelos olhares dos trabalhadores que estavam ali, as práticas anti-sindicais que eles estão sendo sujeitados. E dentro do prisma ali do ambiente empresarial, que sempre quer mais resultados, resultados, resultados e resultados, essas informações, elas não são difundidas. E eu vejo que os sindicatos, de uma maneira geral, eles ficaram muito presos aos serviços e esqueceram, de fato, as garantias e os direitos. Eu costumo dizer, tanto para o pessoal da nossa diretoria, como para os trabalhadores, que eu não sou um presidente de um clube recreativo. Eu sou um presidente de uma entidade forte, que representa uma grande parcela de trabalhadores, que tem um serviço essencial para o Brasil. E dentro desse prisma que a gente precisa, os representantes sindicais, eles precisam ter mais voz, ter mais iniciativa, ir para os pontos de embarque e desembarque, adentrar dentro das empresas, por mais que, às vezes, não é o ambiente que o empregador gostaria, ele trazer para o dia a dia essas pautas de esclarecimento. é para ele entender quais são os direitos dele, o quanto o sindicato já atuou, os benefícios que ele tem hoje dentro da CLT, os benefícios, na verdade, sociais que ele tem dentro de uma convenção, é resultado de uma luta sindical. e não é diminuir o trabalho de uma entidade do sindicato ao serviço. Aqui, nós reparamos, e é um grande desafio, às vezes, a pessoa chega no clube no final de semana, não gostou de alguma coisa. Ah, o peixe que estava lá não estava legal. Ele chega lá, eu vou desfiliar. Eu falei, mas espera aí, você está resumindo o trabalho do sindicato que defende o seu salário, que defende o seu reajuste, a questão das condições de trabalho que vai até os terminais de embarque e desembarque lutar por você a um peixe frito? Então, a gente precisa mudar esse prisma. É interessante que tenha esses serviços, super interessante, mas é necessário resgatar essa responsabilidade, esse trabalho, na verdade, pleno, que o sindicato precisa desenvolver. Como fazer isso? Parcerias. É quando a gente não consegue tudo, a gente precisa estender a mão e pedir ajuda, como ontem nós fizemos ao Ministério Público do Trabalho. Como hoje pela manhã eu sentei com o Dalmi, junto com o Eduardo, que é do Ministério do Trabalho, e eles colocando sobre os projetos que o Ministério do Trabalho tem, e que a gente pode ser parceiro, e a procuradora, se colocando à disposição do sindicato para atuar junto. E, ao mesmo tempo, nesse mix que a gente tem de ações, nós temos parceria com a Polícia Rodoviária é federal, nós temos parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito, mostrando para o trabalhador que o sindicato não tem somente esses serviços essenciais, ele tem pautas importantes e pautas que precisam ser travadas dentro da sociedade, e às vezes esse sindicato, ele precisa sair daquela zona de conforto, daquele espaço pequeno que às vezes passa despercebido, e falar, nós estamos aqui e nós representamos uma parcela significativa, nós temos força e nós temos voz. Creio que seja esse início, é a forma com que a gente está buscando desenvolver aqui. Faço? Não é, porque é uma quebra cultural, mas creio que é a única forma que os sindicatos têm de sobreviver, se tornando mais dinâmico e partindo para a ação. O Afonso começa respondendo com uma palavra-chave que é a palavra informação, porque sem informação a pessoa começa, por causa de um peixe frito, falar assim, não quero mais, mas a Mel está me dando um trabalho hoje aqui, gente. Ela quer participar. Ela quer participar, agora está me mordendo, inclusive. Mas, Afonso, dentro disso, de tudo que você acabou de falar, me mordendo. Uma das coisas importantes é a questão da informação, dele ter isso muito claro, e o próprio evento de maio Lilás provocou isso, com toda certeza, você teve várias, eu vi no seu Instagram, você mencionou aí várias parcerias, mas dentro, internamente, certamente você também teve muitas ações para gerar essa informação, para gerar essa comunicação mais assídua com eles. Eu queria que você falasse das principais ações relativas ao maio, Lilás internamente, e também falasse do evento, como foi o encerramento, conta para nós, foi um evento lindo, maravilhoso, eu acompanhei lá no seu Instagram, conta para nós, então, as ações internas relativas ao maio Lilás e o encerramento. Ótimo, intervalo aí de um ano que nós estamos na gestão, nós reestruturamos a sede administrativa, reestruturamos de que forma? A sede administrativa era uma hora sede administrativa, no final de semana era um clube de eventos, né? Tinha uma churrasqueira lá, que na verdade hoje é difícil quem consiga comprar tanta carne para fazer um churrasco. E uma das mudanças que a gente fez foi isso, modificar o espaço que antes era voltado para churrasco, essa situação, nós demos espaço a uma agência de emprego para ele entender que a empregabilidade é uma das pautas também do sindicato, o espaço onde era apenas para o salão de festa hoje é o nosso auditório, que vai ser inaugurado nos próximos dias, uma garagem que não tinha serventia nenhuma, hoje é um espaço de uma recepção mais aconchegante para esse trabalhador entender que ele é importante, que ele tem valor para nós e que o sindicato está ali justamente para defender essa pauta. A questão da credibilidade do trabalhador hoje nos procurar e ele saber que nós vamos através de documento materializar aquela solicitação ali de uma maneira respeitosa com o empregador mas de maneira sigilosa com o trabalhador isso garante ele ter essa confiança e isso faz com que a gente aumente esses números de 3 mil para 6 mil a relação com os transportadores os donos de transportadoras gerente pessoal de RH de respeito credibilidade sentar dentro de uma mesa de negociação e você saber que você tem um princípio que você tem um caráter que você tem uma linha de pensamento isso vai modificando e para chegar no final deste mês que foi ontem o último dia do mês de maio e você ser contemplado como a procuradora a doutora Alice Leite mencionou de ter um público plural dentro daquele evento ela trazia à tona o que seria as práticas anti-sindicais e os empregadores todo o público que estava ali começar a entender isso passa é Madalena Magiba pelo viés da credibilidade de resgatar nessa grande credibilidade que o líder sindical e a toda diretoria precisa transparecer não dá mais ah eu vou ali vamos fazer uma negociação ali obscura e o trabalhador é colocado em segundo plano não chama-se o trabalhador constrói essa pauta junto com o trabalhador ah teve uma contra-proposta leva novamente para os trabalhadores é eles que precisam falar a gente autoriza por mais que nós sejamos os representantes legais a assembleia a participação a união ela é vital e aí agora sobre a questão do evento ele é um marco para a nossa gestão e dentro do nosso estado foram poucas ações que tiveram até mesmo por conta da pandemia então assim hoje a gente volta com a luz mais forte essa luz lilás essa entonação da liberdade sindical vimos ali muitas mulheres sendo destaques que estão destaques desde a minha amiga Marciane que é presidente das maiores associações do comércio e da indústria que a própria desembargadora a doutora Denir que hoje concorre a uma vaga no muito jovem mas com com a vontade muito grande a gente está com o problema da nós estamos com o tempo praticamente esgotado a gente precisa eu sei vamos ver se ele consegue voltar ótimo de qualquer maneira voltei voltou isso nós estamos com o tempo quase esgotando vou concluir perdão a vocês então assim o Maio Amarelo para nós esse grande evento é uma virada de chave para o trabalho institucional que nós queremos desenvolver até 2025 nessa nova gestão nesse novo desafio que nós temos pela frente muito bom eu Giba eu sempre eu digo para você o seguinte Giba a gente precisa ter aquele aquele sonzinho de ah sempre porque eu tive o prazer de conversar com essa figura maravilhosa que eu tive a honra de conhecer hoje Afonso Aragão presidente do sindicato dos trabalhadores em transportes terrestres de Rondonópolis e região uma conversa deliciosa hiper explicativa uma delícia conversar com você estou muito agradecida Afonso Adalena muito obrigado Giba obrigado pelo espaço espero que numa oportunidade vocês possam conhecer a nossa entidade pessoalmente possam vir a Mato Grosso a Rondonópolis ou através de uma grande parceria ou através de algum evento que a gente possa promover aqui ou numa nobre visita que vocês possam estar nos honrando não tenha dúvida que a gente vai em Mato Grosso com certeza Giba só preciso dar três quatro recadinhos aqui porque senão o pessoal depois me mata Marcia Tauil que eu entrevistei aqui a cantora estará aqui em São Paulo dia nove de junho no show Fino da Bossa depois a gente deixa registrado aqui onde compro o ingresso um horário ótimo começa vinte e trinta e termina vinte e duas horas o meu livro Acredite em Você estará disponível para venda na semana que vem todo mundo pode comprar eu quero mandar um beijo para Benta Benta Mendes que nos conectou junto com Afonso Benta meu braço direito meu braço esquerdo muito obrigada Benta por essa conexão quero mandar um beijo para Rani Rodrigues que também trabalha comigo Rani um beijo para você e a Natalice que está sempre aqui nos nossos assistindo junto conosco Giba hoje ela não pode assistir mas mandou um beijo para nós ela é lá de Ribeirão Preto e Irã que talvez também assista da Austrália acompanhar depois um beijo para todo mundo o tempo está esgotado Afonso mais uma vez eu só quero Bada aproveitar no ar e convidar o Afonso porque eu pretendo no segundo semestre realizar fora do Giro da Vitrine alguns programas de entrevista com trabalhadores e dirigentes de sindicatos para discutir a questão do sindicalismo e do trabalho no Brasil basicamente da questão do trabalho no Brasil fica um convite se ele quiser participar e também de estar enviando aqui eu vou colocar o Giba Zap que está passando aí para passar isso aí você pode aproveitar para colocar as comunicações do sindicato que você acha legal que se passe que se divulgue para os canais virtuais pode encaminhar e na medida do possível a gente vai divulgando aqui no canal Vitrino do Giba e nas redes não só no YouTube mas nas outras redes sociais do canal Vitrino do Giba tá bom Afonso? Giba com certeza convite aceito me sinto mais uma vez lisonjeado pelo convite da Madalena um grande prazer Benta um grande abraço uma amiga minha do fundo do coração que luta junto que acompanhou toda essa transformação e Giba com certeza vai ser um ótimo bate-papo como tem sido esse de hoje Giba faltou um beijo aqui ah teve ele me silenciou agora eu voltei diga Giba se eu não mandar esse beijo aqui depois eu recebo puxão de orelha um beijo também para a Patrícia Maura se não depois recebo o chão de orelha já não basta mesmo me mordendo aqui então tá bom gente muito obrigado obrigado Madal obrigado Afonso e até a próxima hein até a próxima beijo tchau tchau